A tecnologia de reconhecimento de face já existia há um tempo, mas ela primeiro era imprecisa e segundo você não tinha uma grande base de dados para poder comparar. Hoje em dia você tem um monte de fotos tiradas por um monte de serviços o tempo todo, então é muito mais fácil eu garantir que a sua foto é realmente sua. Foto que é tirada em shopping, foto que é tirada em betrô, quer dizer, em todos os lugares a sua foto é tirada. Se eu tenho 300 fotos de um cara, é muito mais fácil para um computador comparar. Outra coisa também é que o computador é muito mais rápido do que ele era 30 anos atrás. A grande história, na verdade, é o que a gente chama hoje de marketing de vigilância. Google, Facebook, Apple, Amazon, IBM e Microsoft basicamente são donas do espaço em que você anda, são donas de tudo que você faz e com isso elas distorcem a realidade para te vender um produto. Se até pouco tempo atrás você tinha a liberdade de ir aonde você quiser, você tinha a liberdade de consumir o conteúdo que você quisesse, hoje você já não tem mais essa liberdade. Agora, você pode vestir uma camiseta, um chapéu para enganar a câmera, mas vão acontecer duas coisas. Primeiro, você vai enganar a câmera, mas um ser humano que te vê com esse chapéu vai achar porque você está se escondendo. Então, quer dizer, você automaticamente está escrevendo suspeito na sua camiseta. Outra coisa também, se eu tenho um monte de foto sua espalhada por aí, eu não preciso tirar a foto sua o tempo todo. Simplesmente o sistema consegue descobrir pelos buracos aonde você esteve, consegue descobrir pelo sinal do seu telefone, pelo uso de cartão de crédito, aonde você estava, o que você fez. Se você quer fugir desse sistema de vigilância, você vai ter que usar a tecnologia para fugir desses sistemas. E muita gente já está prevendo que a ideia de privacidade, que hoje é gratuita, daqui a alguns anos vai ser vendida para você. E o resultado vai ser que, se você tem dinheiro, você tem privacidade. Se você não tem dinheiro, você vai ser constantemente vigiado, cada vez mais vigiado e vai ter a realidade cada vez mais distorcida. Na verdade, isso é um abuso de poder. Então, em países mais democráticos e em prefeituras um pouco mais esclarecidas, o único jeito de você resolver esse problema de uma vez é você proibir isso por lei. A hora que você proíbe isso por lei, você devolve para o indivíduo aquele direito. Então, no fundo, do mesmo jeito que o espelhinho para explorar o índio, o índio cortar a pau ao Brasil, a gente está ganhando uma gracinha daqui e uma gracinha dali e o resultado é que você está vendendo a sua vida privada.